O que é a referência do título do CD ao CD do Nação Zumbi e da Luma ao Caos? Essa ideia na verdade foi dada pelo Wendel da forma mais despretensiosa possível. Os três gostam de Nação Zumbi. Uma vez a gente estava dentro do estúdio, o Wendel não tinha sido decidido o nome do CD. E aí a gente tinha sempre esse bagulho de zoar, de falar o alma está na casa, o alma está na casa, que acabou virando um bordão. E aí o Wendel uma vez, os moleques estavam muito numa verba de ouvir um sonho do Nação Zumbi, perdão. E os moleques estavam pirando muito em Nação Zumbi, ouvindo muito e tal. E aí uma vez o Wendel falou de uma forma bem despretensiosa. Bem despretensiosa, mas ele nem sugeriu como nome do CD. Ele falou, pô, eu pensei num nome chamado Da Alma ao Caos, Lama na Casa. Aí eu e o Félix a gente ouviu na hora assim e gostou muito. Bateu muito, né? Então não foi uma referência ao Nação Zumbi diretamente, tá ligado? É mais pelo anagrama mesmo da Alma, Alma e Lama. O Alma tá na casa. Caos também tem uma sonoridade com o Casa, então gostei desse bagulho. E também o baleto que influenciou, eu vim pra esse nome, além de ter sido o lançamento do Nação Zumbi no mesmo ano, no disco deles, que a gente tava escutando bastante e ficou na cabeça. A gente tava escutando muito também o fome de tudo do Nação Zumbi. É verdade. E aí foi isso, e veio, tipo, casualmente. E é isso aí. Ele virou o nome do CD. Da Alma ao Caos, Lama ao Caos. Quando nasceu o Da Alma ao Caos dos caras, a gente também tava na mesma grana que o Chico Science tava naquela época. Porque quando ele fez essa junção de ritmos, ele tava buscando algo novo, tá? Tendo renovar, tá ligado? E acabou que na mistura que ele conseguiu ali, do Afrobeat, com os ritmos regionais e tal, quando nasceu o Mangy Beach, ele conseguiu lançar algo novo na cena, ele teve um certo impacto. E a gente também tentou isso. A gente tentou fazer uma mistura com tudo. Tanto com referências, tanto com ritmo, tanto com... Mais pelo lado deles também, musicalidade, flow. A gente tentou, a gente conseguiu, né? A gente tentou, a gente conseguiu. A gente achou que esse CD é diferente de qualquer coisa que vai ouvir dentro de si. Eu sei, a gente garante isso. Muitas letras tem mistura de idioma com o inglês, né? Dando-se o juízo, como é o processo de criação? Mano, eles contam muito rap inglês. Muito rap inglês. Tipo, quando eu era pivete, minha tia falava em inglês. E aí eu ouvi ela falando, eu sempre queria aprender a falar, tá ligado? E tem rima que você só consegue, tem uma rima mais especial, que você consegue fazer só em inglês, tá ligado? Tipo, God is a good player, Allah is a good prayer. Tipo, é só em inglês. Eu vou falar em português. Deus é um bom jogador, eu sou um bom orador. Eu sou, é outra coisa, tá ligado? E a gente também escreve bem pra caralho em português, mano. Então a gente se pergunta de escrever em inglês aí. Tem moleque na cena também que escreve em inglês. Quando eu escutei Mr. Literal e do Black Yell, eu falei, mano, Esse rap eu quero fazer rap assim, tá ligado? Tipo, porque é muito foda, tá ligado? É verdade, mano. O Black Yell talvez seja um dos caras que tenha, seja assim, tenha essa influência sobre a gente, né? É pra caralho. Mas quem colocou essa verba de colocar a gente rimando em inglês foi o Endo. No começo eu tinha um preconceito meio fodido, assim, sacou? Tipo, com esse bagulho de rimar em inglês. Fazer rap no Brasil rimando em inglês. Só que aí depois eu vi vários caras fazendo isso de uma forma genial e era um preconceito burro. Porque eu pirava no Black Yell. O CD inteiro nasceu do refrão de Poetry Magnes. Ou seja, o CD inteiro nasceu de uma frase em inglês. A primeira frase de tudo que a gente construiu do CD é uma frase em inglês. Poetry Magnes. As pessoas têm um conteúdo diferente do cenário atual. Com muita metáfora. É referência que não é comum utilizar, né? Como é natural esse processo de criação? Natural é a parte de rimar. De colocar as referências, não. As referências são todas propositais. Pra mim é natural. É? É. Não. Pra mim, pelo menos, é... A parte de rimar, alguma sim. Alguma sai naturalmente. Mas, por exemplo, quando eu falo, é... Me sinto como o Keroa aqui nas páginas do Underworld, é... Você pensou pra fazer isso? Eu pensei, lógico. Porque ali eu realmente me sentia como o Keroa aqui nas páginas do Underworld. Porque quando ele escreveu o Underworld, ele tava com um fluxo de consciência. Ele se drogou com benzidrina. E ele sentou a máquina de escrever dele e começou a escrever, 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 sem parar. Não colocava nem ponto final, nem vírgula, nem nada. Ele já não rolou de papel também. Isso, não rolou de papel. Ele falava que ele sentia como se o mar estivesse dentro dele mesmo, né? Isso. E foi vomitando. Isso que é... Foi colocando esse mar pra fora. E na época em que eu participei com eles na escrita do álbum, pelo menos eu tava num fluxo de escrita muito forte. Eu tava assim também. A maioria das minhas letras eram praticamente vomitadas. Tanto é que a parte dele de renuncerida, pra vocês perceberem, é tipo, às vezes é bem maior do que a nossa. É verdade. Ele tava até bronca por causa disso. É, eu falo que é natural as influências, porque a gente não força isso. A gente coloca o que a gente lê e o que a gente assiste nas nossas letras. E, mano, a gente acha importante o blefe nas letras, mas a gente acha importante também a verdade nas letras. E também tem um... fazer um adendo na Poetry Madness, que o Félix cita o Kerouac, mano. É quase que uma história de uma parte da poesia. Porque, tipo, no começo eu começo falando com o Rambô. E aí depois o Félix já vai falar do Kerouac, fala do Bukowski. São, tipo, escolas diferentes, mas que são tipo Rambô, depois vem os Beats, depois Bukowski. Isso. Então, tá ligado? Além de ser as nossas influências, a gente faz a referência com propriedade, tá ligado? E lembrando que a gente tem toda a poesia e loucura e todos eram títulos grandes como poetas loucos. E eram loucas. Títulos não, eles eram loucos. Qual é a relação do título do álbum com a arte da capa? É toda, né? É toda, porque quando a gente tomou o moleque lá no Cassius, a gente falou, mano, dá uma ao caos lá na casa. E aí a gente começou a flertar com as ideias e tudo mais. Na capa tem o universo, a gente falou pra ele alguma coisa relativa ao caos e tudo mais. A gente tá petrificado, tipo uma lama seca. Nascendo da lama mesmo. Exatamente. Tem uma influência muito religiosa também nisso, do homem vindo do barro, da lama, sacou? Exatamente. Deus moldou o homem do barro. A gente acredita que a gente vem de lama mesmo, de sujeira. Terra e o universo, tá ligado? Isso. A terra e o universo. A arte tem muito a ver com isso. Você vê que a gente tá com um buraco também no meio do peito, que é significando que a gente não tem alma. A alma é o nosso grupo, sacou, mano? Então, tipo assim, tem tudo a ver. O nome deságua na arte, a arte deságua no nome, a arte... A arte tem os elementos pra você conseguir fazer diversas interpretações que façam sentido, tá ligado? Caralho, é isso aí. Muito graças. Por isso que eu não tenho participações. Por quê? Porque a gente é o suficiente. Brincadeira, mano. A gente... É isso e não é isso. O disco não tem participações porque no começo a gente queria mostrar pra todas as pessoas rimas nossas mesmo, como é um CD inicial. A gente queria chegar mesmo com uma coisa nossa. Tipo assim, é a fita que o Wendel falou. Quando você faz um CD de muitas participações, lógico, existem CDs de muitas participações que são excelentes, são ótimos. O Assafe Robb que acabou de soltar um CD que tem milhares de participações. Aquele My Beauty... Não, tem muitas participações e é um CD bom. Mas eu acredito que quando um artista lança um CD, o cara que vai comprar o CD, ele espera ouvir aquele artista. Como o Wendel mesmo falou isso pela mesma vez. Então, a gente, como era um CD inicial, a gente já tinha outras coisas lançadas, mas não eram coisas oficiais. A gente priorizou mais a parte de nós três mesmo. A gente cultiva, porque a gente tava cultivando muito as nossas imas, tá ligado? A gente se cultuava muito, porque o Alma, não sei se a galera já sabe, já falou por aí, começou muito como um coletivo. Tinha o Félix, o Romulo, o Eu, o JC, o Sujim... O Sujim, o Urvo, o Sujim... Então a gente ficava... Tá muito moleque. Muitas vezes a gente ficava ali, depois da batalha da Cita Fria, do Santa Cruz, trocando ideia sobre filosofia, rima, música... Crença. Vários bagulhos, tá ligado? A gente se cultivava muito. E aí quando a gente fez o disco, tem vários caras que a gente quer fazer um disco uma vez e chamar pra participar, que a gente ia só pra caralho. Ouviu o Gi? Ou por exemplo. O Gi, você tá ouvindo isso aí que a gente tá falando? O Gi, por exemplo. E o Brown. Só que na época, a gente não tava pensando em chamar alguém, tá ligado? A gente tava com sede de fazer a nossa rima. Isso. O cara, a gente quer... Eu quero ver a Zima do Félix por causa da minha... A gente tava ansiando pela gente, tá ligado? Isso, isso. A gente não pensava muito em participação. Não, e outra, mano, é o Alma, ele é um grupo que ele vem... Ele vem caminhando desde novembro de 2012. A gente ficou naquela vontade, desde dezembro de 2012 até junho de 2014, de rimar um com o outro. Você tem que entender que a primeira vez que a gente rimou junto foi nesse sexto. E mais um adendo também. Mais um adendo também. A gente tem muito desse bagulho assim, mano. A gente tem que colocar umas rimas foda num rap, tá ligado? Então a gente mais que tinha aquele lance da competição, saca? Mas não de uma forma pejorativa. Negativa. Uma forma assadinha. O game, competição de game. A gente viu o maluco assim, puta, esse maluco tá rimando pra caralho. Eu quero rimar melhor que ele, tá ligado? A gente tem muito isso, mano. E aí a gente ia gravando. A gente não ia chamar o maluco que ele tava fazendo uma rima foda. A gente ia fazer a nossa pra fazer melhor que ele, sacou? Isso, isso. As palavras do nosso prazer é, tipo assim, o maluco que a gente gosta. Ao invés de a gente chamar ele pro nosso som, a gente quer só que ele escuta nosso som e fala, ah, não é que é bom. É, e claro, isso vai acontecer. A gente tem fechado algumas participações, mas nesse CD mesmo, a gente tinha como prioridade de rimar os três, tá ligado? Porque esse CD era um teste até pra gente, né? Tipo, vamos ver se agora nós três... Se a gente consegue, se dá liga, tá ligado? Se dá liga, né, mano? Deu pra caralho. Deu pra caralho. Tem muita liga o bagulho, mano. Na faixa player, cada um faz uma interpretação. Como foi o processo de criação dessa música? O processo de criação nasceu numa sala de cinema. A gente assistiu em Punk Fiction, nessa vez recente aí que eles revisaram um filme na sala de cinema e tal. Aí tem aquela cena que a Uma Thun, acho que é isso o nome dela, entra na casa dela pra escutar e liga lá a música e começa a escutar. Mano, na hora que essa track bateu, eu já senti que isso podia ser um sample, tá ligado? Bateu, na hora que bateu, eu falei, mano, a gente tá pra gravar um disco e, mano, isso daí dá um sample de um som foda. Conseguimos fechar um contato com o Nave, enviei esse som pra ele. E ele mandou um trap e fudido, que é isso que a gente usou. Mano, que beat foda, Nave. Parabéns, mano. Foda pra caralho. Parabéns e obrigado. Obrigado, a gente é muito fã do Nave. E aí só mais um lance que você falou da interpretação, mano. A interpretação foi o seguinte. Foi um bagulho muito... Foi meio... Meio Kanye West, sei lá, meio Kid Cudi. Porque é um bagulho meio lúdico, brincando também com Deus, tá ligado? É, God is a good player, I was a good prayer, now I am his freedom as her. Isso foi o jogo de palavras da hora, que o Mike seguiu a linha. Eu nem falei pra ele seguir, ele falou, isso aqui é o refrão, vocês têm que seguir. A gente seguiu o que? Eu fiz, o Mike capta a parte dele, ele escreveu e falou, mano... A gente fez nessa ordem mesmo. Ele pacatou, mandou pra mim, eu fiz minha parte no mesmo dia. Mandei pro Félix, acho que uns dois dias depois o Félix fez a dele. E os Mike fez cada um a sua interpretação. É, só um adendo nessa sua pergunta. Isso não se cabe a players. Cada um tem uma interpretação diferente em todas as faixas do CD, na verdade. Eu falo que God is a good player, I was a good prayer. Você fala... Devil is a bad player. Devil is a bad player. O Félix fala que God is a bad player. Deus é um peço morador e que eu sou um peço morador. E a gente vai se contradizendo na letra, é bem a bem isso. A gente gosta de se contradizer, porque a gente acha que isso amadurece a gente. Eu aprendo com o Endel, o Endel aprende comigo. O Félix aprende com o Endel, o Endel aprende com o Félix, o Félix aprende comigo e por aí vai. A gente se dá a liberdade, se dá a margem de cada um ter uma verdade sobre aquilo e falar sobre aquilo nessa verdade. O Endel veio com... O Endel é assim que passou a letra pra gente e a gente entendeu que ele queria falar sobre o quê? Sobre em como é jogar o game do rap e como é jogar o game da vida, tá ligado? E como Deus, de uma forma lúdica, é um jogador também. Em muitas faixas vocês falam muito sobre personagens religiosos, às vezes até cultor crítico. Como é que é abordar esse tema no Brasil? Difícil pra caralho. Difícil pra caralho abordar esse tema no Brasil. Porque as pessoas são... As pessoas no Brasil são muito 880, tá ligado? Não é difícil entre a gente. E o que é da hora também, que eu acho que é importante, agora que vem na minha cabeça, eu decidi você citar isso. Os três aqui tem contato bem próximo do cristianismo, o homem é cristão. Eu sou cristão, protestante. O Félix tem a família dele cristã. Mas é agnóstico, é o meu agnóstico. É agnóstico, mas a família inteira é cristã. Quando a gente cola na casa do Félix, a mãe dele dá uns sermões pra gente. Meu mãe canta aí no fogo, pra gente ir lá. E isso é muito louco, é muito louco. Eu também tenho o meu tio, ele é cristão. Eu fui criado com ele, com a família do meu padrasto. É cristão, eu cresci com eles. Isso é muito louco. É muito louco porque arte e religião são alvos bem próximos, tá ligado? Fazer arte e cristianismo, mano, saca? Esse choque, saca? É que é cultural. Deve o Zalai, né? Deve o Zalai do Rick Ross. É, isso. Viva o Zalai do Rick Ross é mais ou menos isso. Pelo menos, tipo, isso dá muita arte, mano. Isso dá muita arte, saca? Dá muita arte. Só que às vezes a gente coloca o bagulho na música de uma forma artística. Artística mesmo, só artística. Às vezes a gente coloca que a gente realmente acredita naquilo ou não acredita naquilo. Acha aquilo uma baboseira. Eu consigo aceitar o ceticismo do Engel. Eu consigo aceitar as dúvidas do Félix. O Félix consegue aceitar meu cristianismo. O Engel consegue aceitar meu cristianismo. Só que as pessoas não interpretam. A gente não quer ter saco de ficar explicando pra todo mundo o tempo todo o que a gente quis dizer, sacou? A gente... A interpretação vai vir da burrice ou da inteligência da pessoa. I believe, hein, garoto? É, outra fita, mano. Essa fita que o Engel falou de que a arte e a religião tem uma ligação muito forte, né? Porque, tipo assim, durante muito tempo na história da humanidade, a religião ditava o que era a arte. A arte tem esse negócio meio sagrado, meio... que eu cito pra caralho também, dianisíaco, saca? Isso, sim. Hoje em dia continua da mesma forma. É por isso que eu lembrei de uma referência que eu posso explicar bem. Por que que eu cito muito personagens religiosos. É por isso que, por exemplo, na Lamentar do Cis, eu falo, na direita é Yeshua, na esquerda é Satã. O primeiro dogma que impuseram em cima do Brasil, assim que os colonizadores chegaram, foi a religião. Eu sei que se eu falar, tipo assim, na direita é Kubrick, na esquerda é Zimov, 90% das pessoas não vão entender. Não tô querendo tirar ninguém, mas é verdade. Mas se eu falar na direita é Yeshua, na esquerda é Satã, mano, qualquer filho da puta vai saber do que eu tô falando, porque a religião é imposta aqui no Brasil. Na música Édipo, vocês falam sobre o Édipo Rei, que casou com a mãe após assassinar o pai. Por que vocês escolheram essa peça pra fazer uma música? Primeiro porque é polêmico. Não, já vamos falar a real. Primeiro porque é polêmico. Já começa daí porque é polêmico, mano. No one knows what it means, but it's provoking. Isso. Mas na real tem um significado assim, tipo... Tem vários, né, né? É. A Édipo, mano, eu não quis, quando eu tive a ideia, eu falei pros moleque, não era fazer uma releitura do mito. Eu queria falar do ponto de vista do homem, do ponto de vista de um homem, em relação à imagem da mulher, em contradição à imagem da mãe. Tá ligado? A imagem da mãe em contradição com a imagem da mulher, ponto de vista de um homem. Então a gente colocou o nome da faixa Édipo. Édipo 2, porque o que antecede a Édipo é órfão, órfão 1. Édipo era um órfão. Então isso é mais uma questão de criatividade, tá ligado? Criatividade, você criar relação entre as coisas. A gente fez essa ligação também de órfão com... De órfão do Édipo com Lúcifer, né? Porque órfão é uma música que fala sobre Lúcifer que é um órfão. O cara esquece, quando a gente esquece, porque é também ditado isso, a gente afasta a imagem da mãe da imagem mulher e encosta a imagem da mãe na imagem sagrada. Exatamente. Porque a gente é ditado a isso. Mas a sua mãe já foi nova, a sua mãe já, sei lá... Pagou a roquete em festa. Você nasceu, paga o roquete em festa. Você que tá assistindo isso agora. Você nasceu... Vocês que tão vendo isso aí, ó. Você que tá assistindo isso agora. Você nasceu de uma bela trepada da sua mãe. Eu não tire isso na entrevista, não, porque isso é verdade. A sua mãe e o seu pai precisaram trepar pra você nascer. E também tem um teor, mano, não que a gente seja cara que... Ah, a gente é feminista. Não, a gente não é feminista. A gente acredita que dentro de cada pessoa existem várias pessoas dessa pessoa. Isso. A gente não levanta uma bandeira única de feminismo, porque dentro de mim existe o Romulo feminista, mas dentro de mim existe o Romulo que fala, é tudo vadia mesmo. E dentro de mim existe uma mulher que é mãe, só que dentro de mim existe uma mulher que pode ser uma puta, sacou, mano? Dentro de mim existe o Romulo que é criança, e dentro de mim existe o Romulo sábio. Então a gente não levanta bandeira nenhuma. Mas a gente também tem a visão de Ed, porque é o seguinte, mano. Que é o lance, concluindo essa ideia do Endel, é o lance do desrespeito. Pra você ver como a gente afasta a nossa imagem da mãe de mulher e põe no sagrado, mas isso é uma contradição enorme. Às vezes passa uma mina gostosa na rua, você fala, Nossa, que delícia! Aquela mina pode ser uma mãe. Pode ser a filha de alguém. Não, e também é o lance que é o seguinte, é uma faixa que ela é... Ela pega muito o cara que tem... Que tá querendo arrumar uma confusão com você por nada, tá ligado? Tipo, você quer comer sua mãe, você desrespeita, mas eu não desrespeitei a mãe em nenhuma parte do som. É, exatamente. E nem mulher nenhuma. E a gente quer deixar isso bem claro, porque algumas mulheres falaram que essa faixa é uma faixa, sei lá... É uma faixa também que eu nunca queria ter explicado, porque não é uma boquinha que é da hora ficar explicando tudo. Então não vamos explicar mais isso. Não, eu vou borrar, mas já fizemos isso. Eu vou explicar. Então eu vou fazer o seguinte, é a última vez que a gente tá explicando o Ed. É a primeira e última. Então, se você não viu esse programa, irmão, você tomou no seu cu. A gente não vai explicar mais o Ed, sacou? Na verdade, não é só o filho pegando a mãe. Na minha parte, mano, era mais uma... Mano, é uma provocação pra sociedade mesmo, mano. Tipo, assim, é... Pra gente quebrar esse paradigma, mano. Dogmas, dogmas. Tipo, assim, é natural do ser humano você sentir culpa, mas a culpa que você tem que sentir é a sua culpa natural, é a que vem da sua consciência. Mas a gente já nasce com uma culpa imposta, mano. Isso. Tipo, assim, é por isso que eu falo... É, por isso que eu falo na minha parte, que eu me sinto como o Jean Valjean, tá ligado? Jean Valjean, na história dos miseráveis, é um cara que ele foi preso por vinte e poucos anos pra ter roubado um pão, numa época em que todo mundo passava fome, pra alimentar a irmã dele que, tipo, tava grávida, mano. Ia ter um bebê, tá ligado? Exatamente. Minha consciência é Javé. Javé é o policial, o pau no culpa, o mandado, do dogma, tá ligado? Controlado ali pela religião. Vocês nunca vão conseguir... Vocês nunca vão conseguir dobrar a gente com crítica rasa. Ele passou anos e anos e anos... A verdade é essa, mano. Vocês nunca vão conseguir dobrar a gente com crítica rasa, mano. Não, isso daí é... Ele passou anos e anos e anos perseguindo Jean Valjean, mas não porque ele... Não porque... Era preciso. Não porque era da lei. Porque ele servia a lei. Mas você... Você lendo os miseráveis, leiam os miseráveis. Você lendo os miseráveis, você nota que ele só perseguia mesmo porque ele precisava saciar o próprio desejo dele ali porque ele achava que ele era a lei, tá ligado? E a sociedade tem isso. Você pode cruzar com o seu vizinho. Se eu ligar, é, tipo, no último volume, algum pau no cu vai bater na minha porta e falar Opa, mano, eu tenho uma filha pequena aqui, eu sou cristal, você não pode tocar isso. Por que eu não posso tocar? Cadê seu Deus que falou que não pode? Porque quem tá falando pra mim é um monte de papel. Cadê? Tá ligado? É... Não só nessa parte. Nero, Nero é pintado como um vilão pela história, tá ligado? Por isso que eu cito Nero também na minha parte. Só que ele era gênio, né? Ele era gênio, mano. E outra, além do cara ser gênio, eu cansei de ler textos que criticavam o Nero e tem os textos que falam bem dele e você vai ver quem eram os caras eram poetas da época, eram escritores da época, historiadores da época que não tinham, é, dogma nenhum. E os que criticavam ele, pintavam ele como o filho do diabo, o cara que arrancou o útero da própria mãe, o homem que cediu Roma, eram todos os caras que tinham um puta apego cristão, tá ligado? É... Eram caras muito radicais, então pra eles o estilo de vida de Édipo, que era bissexual, tá ligado? Um cara que, tipo, transava com homens naquela época, um cara que adorava outros deuses, tá ligado? Pra eles era um diabo, então eles davam um jeito de queimar. Maravilha rock and roll. É, tipo, é uma música de rock, viu? Inclusive, é uma música de rock no CD de rap. É isso, é isso. Rock and roll total. Semplo do Jim Morrison também no refrão. É isso, é isso aí. Na faixa Boca Aberta, possui um trecho do poema Monólogo Questionado, do Cesar e Rodrigues. Por que escolha desse poema? Porque o nome da música é Boca Aberta. O... O poema do Cesar chama Monólogo Questionado, ele tá falando... É o Monólogo Questionado, o cara tá se... O Monólogo tá se perguntando, porque todos vocês agam pra mim, eu tenho que falar alguma coisa, sacou? Por que que eu tenho que ser o Boca Aberta? Tá ligado? E o Cesar é um cara que trabalhou comigo, salve Cesar, gênio. Gênio, hein, mano? Na criação do disco, mano, ele nunca entrou no estúdio, nunca escutou as guias, mas ele influenciou pra caralho o disco, me dando vários toques, conceito de arte, me indicando poetas, me indicando infinitas coisas. O cara que acrescentou pra caralho, e eu achei injusto colocar um poema dele no final, não por conta disso, mas porque eu gosto muito desse poema dele. Comédias Fajucas, procurem no Google. E além do poema do Cesar, na faixa, eu vou falar pra vocês aqui, destrincharam, não sei se vocês sacaram, tem também uma referência pra dar uma pessoa, do poema dele, poema em linha reta, obra-prima, obra-prima, isso aí. Qual é a faixa preferida de vocês do álbum? Vixe, ninguém falou nada, o álbum é ruim, mano. É, é Orphan. É, eu tenho duas, mano. Eu não consigo escolher uma só. Eu fico entre a Orphan, tá ligado? e a player. Vem, viu? Mano, eu gosto pra caralho de... Édipo, Poetry Madness e Finocidade. Só as minhas três, não tenho uma, mano. Desculpa. Pra mim é Orphan. Também porque eu me vejo... Eu vejo... Eu gosto de Orphan também porque não foi eu que escrevi, foi o meu alterado. E... Então eu me vejo como... como um telespectador. Como não foi um... não foi a minha consciência que escreveu, foi uma... um... 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 um outro ser que escreveu, uma outra pessoa que escreveu, que é o Remo Orphan, que é o meu alter ego, e os dois moleques. Talvez por isso eu me apegue muito. Porque eu não ponho ego nenhum nessa faixa, sacou? Não sou eu escrevendo, não é o bom. É, porque tem... Porque tem esse lance, tá ligado? De carinho, por exemplo. E hipnocidade, eu tenho muito carinho por essa faixa porque, mano, é uma das melhores composições minhas, tá ligado? É uma das melhores... É uma das melhores composições de todos... Todos os caras, a primeira vez que eu ouvi... é... a primeira vez que eu ouvi hipnocidade feita, mixada, masterizada, eu passei uma tarde inteira chorando copiosamente, porque eu não acreditava que a gente tinha feito uma música como aquela. É isso. E é um beat do Casper. Então, por questão de carinho, eu gosto de hipnocidade, por questão de... é... criatividade, eu gosto da torture madness, play... é... player não. Edpool eu gosto, falou que ele falou que ele falou pra ver se lá se... Mano, eu sempre gosto muito do... desse negócio da... do rock and roll, tá ligado? E do rap, junto... Mas pra mim, Orphan é o topo. É, pô, se for pra fazer uma avaliação igual do End, mano, por questão de carinho é player, eu gosto da player pra caralho, porque foi a minha chance de chutar o balde nem. É... questão de criatividade, a Orphan ainda não entra, então é vida tragédia. A pra mim é Orphan. Eu gosto da parte da vida tragédia. Ah, eu vou bater nessa tecla... Não, Orphan não gosta da cara. Vai dar no leito de morte lá, tipo... Orphan! Não, Orphan... Qual é a faixa preferida, senhor Romulo? Mesa branca, né, mano? Orphan, Orphan é da hora, eu gosto também. Gosto, eu gosto. Vente do Sala 70, monstrão. Eu gosto. Salve, Sala. Quais são as oportunidades que vocês têm pra vocês criarem e escrever as dúvidas de vocês? Mano, a nossa influência vai de dentro pra fora do rap e vem de fora também o GK. vai de coisas que a gente leu a coisas que a gente viu e ouviu. Mas a nossa influência musical vai de George Benjoo, Black Alien, vai de Kanye West, por exemplo. Kanye West é um cara... O Ender pode falar melhor. Kanye West é um cara que influencia muito o Ender. às vezes a música do cara não influencia tanto, mas o jeito que o cara joga o game é uma coisa atraente pra gente, sacou? Aí tem, meu, Brown, Don L, GZ, Rizzi, fala aí, Unip. Mano, eu vou citar nomes, porque eu sempre vou acabar esquecendo nenhum nome que é importante pra caralho. isso. Eu gosto de arte, mano. De arte, que é coisas originais, coisas que me inspirem, não é ligado? Essas são as minhas coisas. Então, a gente gosta muito de livro, dá pra ver nas referências do Félix. Queroac, Queroac, Jorge Amado, Machado de Assis, Lukáuski. O Ender fez a gente gostar muito de Nietzsche, mais do que a gente já gostava, a gente influencia muito a gente também. O Rambô conhecia através do Ender. Verdade, né? O Rambô foi você que mostrou pra mim. Cruz e Souza. Cruz e Souza. O Jung, ou Jung, eu não sei como que o Jung... Ah, eu vou falar de Freud aí. É, Freud, mas é isso. Mas, assim, de música em geral, o cara vai de George Bang. Hakim, porra, Hakim. Tenho escutado muito o Hakim, mano. É foda. É mesmo? Você não reparou. Tenho escutado muito o Hakim, mano. Ele é muito foda. The Gara MC. É, então. E aí, aqui no Braz, tem, mano, todos os caras da velha escola. Acho que o Brown influencia muito a gente, a gente gosta muito do Brown. O Brown é o mais foda. O Brown acho que é o cara que mais influencia a gente, mas aí tem também os outros caras da velha escola que influenciam. Black Alien, o Rio, o Pensador, aí da nova escola, mano, tem muita coisa que a gente escuta também. O McSida. O McSida é um cara que influencia a gente. Aikaz. Aikaz, o Síntese. Sim, não, sim. É bom citar o Aikaz. O Síntese. O Síntese. Tem cara que a gente gosta muito, mas não influencia... Ah, um cara que influencia muito o... Já me influenciou mais, agora eu não escuto muito, mas o Aikaz gosta muito dos caras do rap do Rio de Janeiro, ele gosta muito do Hatch, pela parte lírica, pela parte melódica dele. É um cara que a gente gosta. a gente gosta. O Don L. O Don L. O Don Cezão, o próprio Don Cezão. Tchau. A gente gosta, né? São muitas coisas, assim, no rap são muitas coisas, agora fora do rap, aí tem, mano, de Bon Iver, Bob Dylan, Bob Dylan, Simon Garfunkel, Simon Garfunkel, Slipknot, Linkin Park, Korn, Basquear nas pinturas, Sistema Fadal, é isso aí, acho que isso aí, mano, é a nata de tudo que a gente pega e a gente tenta puxar, e mano, ah, um cara que eu não posso esquecer, parte 1. Parte 1, pra mim, ele é o... Como, Nas, Kendrick, J. Cole, viu? Vai falar de todo mundo, mano. Vai falar de todo mundo, mas isso que é da hora, isso que é da hora, mano, você tem que se influenciar, você tem que ter sensibilidade, pra você entender a arte de todo artista, tá ligado? Todo artista pode te influenciar, todo artista pode te inspirar, só você ter sensibilidade, saber conhecer o trampo do cara, não julgar. Tô falando da Muldroy, citar também o Amiri, que é um aluco foda, gosto muito do trampo do Amiri, um moleque no 5 pra 1, 5 pra 1, legal pra caralho, Renan Saman, ah, se for citar os caras da Nova, tem muito cara como, Dalassans, RM, McAllister, Primeiramente, Costagor, pô, esqueci de falar do Lewis Barbosa, o cara é um gênio da escrita, me influenciou muito quando eu comecei a escrever rap, Potencial 3, se você curte rap hoje em dia, você não sabe o que é Potencial 3, desculpa, meu amigo, me desculpa, é isso aí, acho que é isso aí, o disco da Alma ao Caos, da Alma na Casa, pelo Alma, quais foram os erros e acertos no meu disco, qual foi o feedback que você recebeu? Mano, erro, foi o lance de a gente não poder ter acompanhado o processo final do disco, tá ligado? A gente gravou lá no Yuri, e depois foi pro Rio de Janeiro, com a Alma do Luiz Café, quando ele mandou de volta pra gente, a gente gostou pra caralho, legal pra porra, mas tinha coisas que são essenciais, que a gente podia ter mudado, se a gente tivesse presente lá com ele, eu poderia ter feito diferente, ter feito, porque, se a gente tivesse presente, eu tenho certeza que teria mais resultados, que a gente estaria mais satisfeita, não dava pra fazer isso, porque quando ele mandou, já tava atrasado o disco, a gente já tava com data pra alcançar, e aí, meio que, foi o disco comum, como vocês escutaram, como vocês conhecem, como vocês conhecem, não desmerecendo o trampo do café, porque era um profissional fantástico, de jeito nenhum, é que, porque é que, pô, a gente ter um presente, seria outra coisa, tá ligado? Lógico. Outra coisa, é, ô, café, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, trocar ideia, dialogar pessoalmente, tá ligado? Ficar falando pela internet, é meio estranho, mas a gente queria ter um trampo, porque a gente gosta do trabalho dele, justamente porque a gente gosta, a gente gostou do trabalho, mas é só uma parada que, eu acho que todo artista quer, finalizar o trampo ali, junto com o cara que tá fazendo, tem mais um maior, maior contato que você puder ter, tanto comparado, o CD todo é um acerto, é, eu acho que, tudo, todas as rimas, todos os beats, toda a emoção, todos os temas, a capa, a arte do Cassius Rocha é um acerto, o nome é um acerto, as rimas são um acerto, a gente precisava, mais do que o rap precisava desse CD, porque, na verdade, se esse CD não saísse, o rap ia continuar, sacou? Mas, mais do que o rap precisava desse CD, a gente precisava desse CD. Pô, eu acho que o principal acerto, mano, é, foi a formação do time, tá ligado? Pra gente ter acertado, quem ficaria, é, quem seriam os beatmakers pra cada track, quem seria, qual seria o estúdio que a gente ia gravar, quem seria o engenheiro de som depois, tudo, tá ligado? Porque eu acho que, um detalhezinho que a gente tivesse escolhido errado, eu acho que não teria dado o resultado desse CD, tá ligado? E o feedback, mano, sobre o feedback, cara, o melhor possível. A gente tem, graças a Deus, é, recebido, muitas mensagens de cara que a gente admira, que é de dentro do rap, caras que influenciaram a gente, que influenciam a gente até hoje. Muito moleque da nova escola também, que a gente admira, que faz rap hoje, que tá no game hoje com a gente. É, feedback, assim, lógico, crítica é normal, a gente, a gente, a gente tá aberta a crítica, construtiva e destrutiva, o que a gente acha que é necessário responder, a gente responde, o que a gente acha necessário absorver, a gente absorve, o que a gente acha necessário ignorar, a gente ignora, mas o feedback, mano, o melhor possível, a gente tá muito feliz, pelo menos, isso eu consigo responder pelos três, com 100% de certeza, assim, a gente tá muito feliz com o resultado, com os frutos que o CD estão dando, assim, tipo, com as portas que estão se abrindo, as portas que a gente já consegue ver que irão se abrir, as que já se abriu, isso, então, sobre feedback, assim, acho que o melhor possível, né, mano, acho que a gente, a gente tá chegando ali, a gente quer chegar, tá ligado? Tudo foi sonho, eu sei que não, it was all a dream, it was all a dream, it was all a dream,